Olá, amigos do YouTube! Boa semana pra vocês! Mais um vídeo de Subway Surfers, desta vez pra tentar ajudar vocês aqui com um problema que muita gente tem reportado pra mim nas redes sociais ou mesmo aqui no canal Marcel Souzaef no YouTube, né? Que é com relação aos anúncios do game. Muita gente tá falando que por algum motivo aí que ninguém descobriu ainda, não aparece anúncio pra você ganhar suas chaves diárias como vocês estão vendo lá em cima, não aparece também pra você dobrar as coisas que você ganha em uma caixinha. Quando você vem aqui, né? Nesses itens grátis, você pode ver que você tem ali. Assista um anúncio pra ganhar duas chaves. Inclusive, eu vou fazer isso agora, vocês vão ver que eu vou ganhar as duas chaves e vai aparecer um anúncio depois de novo. Mas eu estava com esse problema também de não aparecer anúncio pra ganhar as chaves, pra dobrar as coisas, não tinha essa opção. Só que eu acho que eu descobri o motivo, pelo menos do porquê, aconteceu comigo de os anúncios desaparecerem. Eu fiquei sem anúncio por uns três dias no meu Subway Surfers. Mas primeiro, deixa eu ganhar essas chavezinhas aqui. Após assistir o anúncio, vieram aqui as chavezinhas, né? E já carregou, olha só, mais um anúncio ali, mini caixa misteriosa, só assistir um anúncio. E por que que eu acho que eu fiquei aí alguns dias sem os anúncios no Subway Surfers? Comigo aconteceu o seguinte, galera. Eu estava jogando no Subway Surfers na quinta-feira, normalmente os anúncios carregando pra dobrar o que eu ganhava nas caixinhas, pra ganhar minhas chaves diárias. Aí na sexta-feira eu saí de casa, fui pra casa da minha noiva, voltei apenas na segunda-feira. E desde que eu fui pra casa dela, até no momento que eu voltei pra minha casa, eu não tinha anúncio no Subway Surfers pra assistir. Era bizarro. Não importava o quanto eu ficava dentro do jogo esperando o anúncio carregar, ele não carregava. E aí foi só eu voltar pra minha casa, pronto, carregou o anúncio, aí eu posso dobrar de novo o que eu ganho nas caixinhas, posso ganhar essas premiações aí assistindo anúncios. Então eu não sei explicar o motivo do por que isso aconteceu, mas pra mim, no Subway Surfers, esse problema de anúncios foi por eu utilizar uma internet diferente. Então fica a recomendação aqui pra vocês, galera. Teste o seu Subway Surfers em outra internet, tá? Faça esse teste aí e depois venha aqui no campo dos comentários me dizer se pra você solucionou ou não o problema, tá? Então se na sua casa, por exemplo, né, que deve ser onde você mais joga o Subway Surfers, o seu Subway não tá carregando anúncio, vai na casa de um amigo, vai em algum lugar que você sabe que tem um Wi-Fi aí pra você utilizar, principalmente o Wi-Fi, que a conexão é mais estável, é melhor, né? Vai em algum outro lugar que você tem uma conexão pra utilizar, diferente da sua casa. Se você puder, testa de outra operadora, né? Testa algumas coisas diferentes aí de internet pra ver se aí carrega o anúncio. Aí vem aqui no campo dos comentários e me avisa se isso solucionou o seu problema. Porque pra mim, galera, foi exatamente isso que aconteceu. Não pode ser coincidência, né? Exatamente no mesmo dia que eu saí de casa, não tava mais com anúncio. No dia que eu voltei pra minha casa, voltaram os anúncios. Então é muito curioso pra dizer que isso foi coincidência. Eu tô achando que alguma coisa realmente dá conexão. Sei lá, alguma configuração da internet, alguma coisa com o servidor, né? Com o provedor de internet, que inclusive na casa da minha noiva, ela usa uma internet de uma operadora diferente da que eu uso. Então talvez, por isso, deu aí esse probleminha nos anúncios. Vai saber. Eu não tenho nenhuma informação oficial sobre isso, mas eu acho que realmente o fato de eu estar numa outra internet foi o que causou aí a falta de anúncios do Subway Surfers. Testa isso aí. Eu quero saber se com vocês vai solucionar o problema. Se você tem alguma outra dica pra solucionar esse problema de anúncios, coloca aqui no campo dos comentários também, é claro. Tô muito curioso pra saber se tem algum outro jeito, né? Que alguém conseguiu descobrir aqui. Ou se vocês conseguiram descobrir o motivo, talvez, aí do Subway Surfers não estar carregando anúncios. Tá bom, galera? Bom, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira com esse vídeo. Não esquece de deixar seu joinha pra apoiar aqui o trabalho do canal. E se vocês querem que eu traga mais vídeos de dicas, soluções de problemas, novidades do Subway Surfers, não esquece de deixar seu joinha que aí eu vou entender que vocês querem mais conteúdos assim, tá? Não esqueçam também de me acompanhar nas redes sociais. Lá eu mando muitas dicas importantes e exclusivas pro Subway Surfers e outros jogos de celular. Então, me segue. Meu Twitter, Facebook e Instagram estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá, galera? Bom, mas agora sim eu vou ficando por aqui. Como eu falei antes, espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo live aqui no canal Marcelo Souza F. Fui!